A CIDADE NO BRASIL Eu só queria devolver-lhe o desenho Não gostaste? Não, gostei! Era uma vez, um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior do que ele próprio Pensei que nunca iria encontrar alguém que quisesse ouvir a minha história Por favor, desenha-me uma ovelha O que é que o Nido estava a fazer no deserto? Toda a gente sabe que não há vida noutros planetas Um asteroide, asteroide B612 E o príncipezinho gostava muito de pôr-se de sol Já acabaste de fazer o teu trabalho? Não propriamente, mãe Eu fiz um amigo Se estudas muito e te mantiveres completamente focada no plano Podes passar algum tempo com o teu novo amigo No próximo verão Olha para aquilo As estrelas apareceram Descobre uma das mais cativantes histórias Anda a brincar comigo? Eu não posso brincar contigo Não estou cativada De todos os tempos Mas se me cativares Depois precisaremos um do outro Tu serás para mim o único no mundo Que é essencial e invisível ao olhar De Mark Osborne O realizador de O Panda do Kung Fu Quando chegar o momento de eu partir Terei-te ir sozinho Tu sabes que eu quero dar um avião? Aperta a agir! Eu já não tenho a certeza se quer crescer Crescer não é o problema Esquecer é Um príncipezinho Tu vais ser um adulto maravilhoso A Inferno